Os médicos do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, consideraram que ele fez progressos suficientes para poder voltar para casa, onde continua recebendo cuidados médicos segundo declarações do porta-voz da presidência do país. Com 94 anos, o herói da luta contra o Apartheid foi internado em um hospital de Pretória, em 8 de dezembro, com uma infecção pulmonar. Depois, em 15 de dezembro, foi submetido a uma operação para retirada de cálculos biliares. O retorno do ex-presidente para casa aconteceu de maneira discreta no dia 26 de dezembro, feriado na África do Sul. Mandela tem uma residência em Halton, bairro de luxo de Joanesburgo, mas vivia nos últimos meses em sua cidade natal, Kunu.